. Senhora Ah, telefone para a senhora. E quem é? Não sei, não falou. Eu também não perguntei quem era. O telefone fica ali. Posso falar em particular? Claro. Alô? Oi, meu amor. E aí, quando vocês vão? Nós não vamos. Por quê? Não explicaram, só sei que não vamos. Como assim? Como podem te impedir de ir no enterro dos seus pais? Qual o nome dele? Passa o telefone, quero falar com ele. Por favor, acalme-se. Eu não sei ainda o que vou fazer, mas eu vou encontrar um jeito. Eles não podem me impedir. Já está tudo pronto. Os carros funerários saem amanhã. A cerimônia vai ser realizada depois de amanhã. Sila, eu tenho que voltar para Istambul amanhã de manhã. O Burhan só vai chegar amanhã à noite. Está bem. Não quero deixar você aqui, meu amor. Não se preocupe. Eu vou dar um jeito de falar com o primo Burhan. A raiva dele já vai ter passado. Estão agindo de forma estranha. Eu não sei, não quiseram me ouvir. Eu tentei explicar o que tinha acontecido com você. Ele tem razão de estar bravo. Mas quando eu contar tudo, eu sei que entenderá. Eu sei que ele me ama. Tudo bem. Então, até mais. Então, até logo. A situação está piorando, Abai. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ela insiste em não me entender. Tem sido muito difícil para ela. É uma sorte ela ainda estar em pé. Mas essa não é a questão. O problema são os primos dela. Aqueles de Istambul? Eu os encontrei no necrotério. Culparam a Sila pelo acidente. Falaram para ela esquecer a casa dela em Istambul. E que eles não a querem no enterro. E por que isso? Eu acho que é porque ela é filha adotiva. É esse o motivo para você não a levar ao enterro? E ela disse que vai contar para todos que não consumamos o casamento. Escuta, Burhan. E se contar a ela a verdade? Eu não sei. Como eu vou explicar que ela não tem mais casa? Ela já está sofrendo tanto. Eu não quero piorar ainda mais o sofrimento dela.